E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio aqui da minha campanha do Fall of the Summer com o Tzu E da última vez vocês se lembram aqui que eu tava parado aqui, não sabia o que fazer Eu fui atacado aqui por uma facção aqui pelos Obama E eu venci de novo, eu acabei com o exército do Obama aqui E agora o Nagoya me declarou guerra novamente As coisas aqui tão bem difíceis, como eu falei, tá bem tenso o negócio aqui E o Nagoya aqui provavelmente vai me atacar aqui na cidade de Omi no próximo turno E eu vou ter que tentar derrotá-los mais uma vez na cidade Ou seja, vão ter mais uma batalha aqui Já tá meio monótono, eu sei todas as batalhas aqui nessa cidade, enfim Mas esse é o lugar chave, onde mais tem batalhas aqui E eu só tô esperando a ordem dessa cidade aqui estabilizar, né, de Wakasa Pra eu conseguir tirar essas tropas aqui E mandar elas pra Exism, pra eu conseguir tomar a última fortaleza dos Obama E finalmente, depois de tomar desse negócio aqui Eu vou conseguir destruir essa facção aqui E me preocupar com uma menos, né, dessa vez Só vou ter que me preocupar com o Sendai e com os Nagoya Se eu conseguir destruir o Obama Então, enfim, deixa eu só passar aqui, só pra dar uma espiada aqui nessa cidade E depois eu volto aqui, ó, Kaga Não tem um nome legal nessa cidade, Kaga Enfim, ela tá aqui nesse lugar E eu vou voltar pra cá com o meu espião, né, só pra... Eu só tava... espião não, shinobi, né, se eu não me engano E eu vou voltar ele pra cá Pra... pra eu continuar tendo a visão desse canto E depois, aqui em Kaga, eu marcho pra cá depois Então é muito... é imprescindível que eu consiga tomar essa cidade Se eu... de Exism, né, se eu quiser pra marchar aqui pro Sendai, né Eu preciso tomar Exism de qualquer maneira Faz tempo que eu tô tentando E vamos ver se finalmente eu consigo, assim, estabilizar a ordem pública nessa cidade aqui Que deixa eu ver aqui Tá em... Resistance to Invaders ainda conta um pouco O Dishonorable Diamond, não sei porquê, também conta menos um Tax Burden, né, que a taxa tá contando menos um Non-Clan Allegiance tá contando menos quatro Ou seja, o que mais tá influenciando pra ordem pública, né, junto com a modernização Mas eu acho que quando esse Non-Clan Allegiance aqui diminuir totalmente Até o fim do inverno já deve estar bem baixo Eu vou conseguir tirar meu exército e marchar pra Exism Espero fazer isso sem que o Sendai me atrapalhe Enfim, eu acho que o que eu tenho pra fazer nesse turno é só isso, né Já tinha feito todo o resto E vou mudar o turno aqui, então Peraí, deixa eu ver as tecnologias antes Tá acabando aqui essa tecnologia naval, né Daqui a pouco eu pesquiso uma outra E... sei lá, se eu pesquiso uma militar Melhor eu pesquisar uma civil por causa da necessidade Uma que vai me dar mais dinheiro Mas eu vejo isso depois Então vamos lá, deixa eu mudar o turno aqui E provavelmente vai ter batalha Provavelmente os caras vão me atacar aqui O Nagoya vai me atacar outra vez Aqui nesse canto, né Eles me redeclararam guerra, né Como vocês já assistiram na última parte E como eu já falei De novo aqui E eu creio que os Nagoya vão me atacar agora naquela cidade Vamos ver Eu acho que se não me engano os próximos são eles Ou eu tô confundindo o símbolo Eu creio que eu vou tá confundindo o símbolo Não, é o Okayama, tá certo Enfim, esperando aqui Pacientemente e ansiosamente O ataque dos Nagoya Porque eu quero ver mais uma ameaça aniquilada Ora o Nagoya, olha o Nagoya Beleza, eu sabia que eles iam me atacar aqui nessa cidade Como vocês veem aqui Eles tem... Um número bem pequeno de soldados aqui Mas por que eu vou lutar? Porque eu quero causar um dano maior pra eles, né Então... A batalha tá muito a meu favor Como vocês veem aqui Mas eu quero acabar com todo mundo Com o maior número de soldados possível aqui E os muros vão me ajudar muito na hora de fazer isso Então eu só vou cortar o load Já tô de volta novamente Com mais uma batalha Mais uma defesa aqui da cidade de homem Até lá Beleza, voltei aqui já com a batalha Posicionada aqui Tudo iniciado já E... Peraí, deixa eu ativar o minimapa Só pra ver onde os caras estão Porque eu não tô conseguindo ver nada Por enquanto aqui Eles estavam meio que escondidos na neve, né Mas enfim Eu já tô subindo aqui Deixa eu já posicionar então meus soldados Aqui no lugar onde eles estão vindo mesmo Aqui, ó Eles só tão vindo por aqui Então eu acho que eu tenho essas unidades aqui Eu vou posicionar elas desse lado Pra que eu consiga atirar com mais eficiência Em ambas as partes, né Então deixa eu posicionar essa um pouco mais atrás E... Tipo... Vou posicionar essa aqui também Pra gente já ver isso aí Já atira em todo mundo aí Conforme eles passarem E aqui nesse lado Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa Apesar que aqui já tá mais em cima da hora O negócio tá mais tenso aqui Mas enfim Eu vou posicionar essa então Eu vou posicionar essa aqui E essa aqui... Sei lá Eu deixo aqui também Vamos ver o que vira O importante é que eu comece a atirar em todo mundo logo Porque... Vai ser complicado aqui Eu conter o avanço deles, né Apesar que esses katanakas já tão subindo Eles são a unidade garrison Não, pior que não Esses daqui não são Então peraí Deixa eu já vir aqui Com essas unidades então Eu vou bem aqui atrás Porque eles já vão escalar E eu vou querer atirar neles em duas direções Nem que eu perca alguns soldados com isso Eu creio que vai ser até bom Porque vai diminuir minha manutenção, né Então deixa eles subirem aqui E eu já vou atirar em dois lugares diferentes Essas unidades infelizmente vão ter que ser sacrificadas Eu não vou subir elas aqui Por nada, né Eu vou querer fazer bastante dano Aqui ó Essas unidades de cima já tão atirando Aqui nesse lado... Não, esse é o lado que tá mais perto da invasão, né Isso mesmo Então eles já vão começar a atirar Conforme subirem, né E eu acho que eu vou conseguir acabar com todos eles aqui Enquanto eles sobem Porque as balas vão vir de cima E vão vir de baixo Então eu acho que vou conseguir fazer isso De uma forma bem legal É... Deixa eu já preparar as unidades Pra lutar no corpo a corpo, né Assim que... Essa unidade inimiga aqui bater neles Então eles já se preparam aí Vamos lá Luta no corpo a corpo Mas ao mesmo tempo atira Porque essas minhas unidades de cima Não vão dar sossego Embora talvez eu perca essas duas de baixo Mas não importa É uma linha de contenção Pra um... Será? Uma causa maior aí Então é isso aí Deixa essas unidades atirando aqui, né Uma das poucas unidades de tiro que eles têm O matchlock cast Se não a única E enquanto essas outras invadem Ó, essa daqui já tá fugindo Ah, peraí Deixa eu colocar o guard mode Pra que eles não fujam, né Conforme as coisas forem apertando E deixa eu recuar um pouco mais Essas unidades aqui Pra... Pra que eu atire com mais eficiência Nas que estão aqui, né Quanto mais perto dos muros Melhor pra mim Então é isso aí Deixa eles atirando Já tá terminando, né Já tá bem no fim essa unidade, né Digamos assim Se é que eu posso dizer assim Ó, essa daqui também já invadiu nesse canto Ah, eles tão invadindo desse lado também Legal, legal E as minhas outras unidades aqui Tão arrebentando com eles nesse canto É... Legal que eu tô perdendo bem poucos soldados Eles não tão muito... Enfim, não tô sofrendo muitas baixas aí Eu queria que se eu lutasse automático Eu ia sofrer bastante E... Aqui eu... Essa unidade tá... Já tá acabando mesmo Já tá quase fugindo da batalha 34 Essa daqui tá com 63 de 69 de 100 Enfim, eles tão sofrendo baixas pesadas E... Aqui desse lado Ou... Invadiram Mas aqui é a unidade Garrison Então tá tudo bem Eu... Eu posso aceitar isso E vamos... Atacar aqui, ó Já mover essa linha mais pra trás Pra que eu consiga atirar nos caras Que tão subindo aqui Aqui essa linha de contenção Tá servindo bastante Né Embora eles ainda não tão no modo corpo a corpo Que eu vou ativar agora Só que a minha unidade aqui Já tá fugindo Já tá... Como diz no ROM 2 Já está wavering aí, né Já tá... Perigando correr E eu vou... Eu vou ter que aceitar isso, né Porque ela tá fugindo mesmo Da batalha aqui Mas como vocês veem As linhas de cima já tão atirando aqui Sem piedade nenhuma Contra as unidades inimigas E eu acho que Eles não vão resistir muito tempo aqui Embora eles estejam tomando a minha torre, né Mas enfim É uma coisa É um risco aí Que eu tenho que correr Então é isso aí Ó Tô atirando aqui com essa... Com essa unidade Que tá aqui desse lado Vamos lá Vamos colocar ela no corpo a corpo Pra... Que ela não sofra um dano grande aí Com... Com a... A luta do inimigo, né Embora ela vai sofrer alguns Daí a certeza absoluta Mas não vai sofrer tudo Então é isso aí Como vocês veem aí A briga que tá acontecendo Aqui nesse canto Porque no outro canto aqui As unidades inimigas Já correram todas aqui E eu acho que eu vou pegar O meu general E já vou mandar perseguir Essas fugitivas aqui Agora mesmo Então peraí Onde é que elas tão, né Isso que eu quero ver Elas tão aqui nesse canto Eu acho bom mandar logo Porque senão O meu general Não vai alcançar elas em tempo Vai lá, manda lá Vai lá, general Vai lá que... Vai que é tua Enfim Aqui, se eu não me engano Os generais inimigos Já desmontaram Já desmontaram todos E já tão todos subindo aqui Né Aqui nesse lado Tem os matchlock cash Tá correndo todo mundo já? Eu acho que sim Eu acho que a vitória já é minha então Porque todos os inimigos aí Que eu vejo Tão em debandada Exatamente Eu só vou continuar a batalha aqui então Pra eu perseguir as unidades inimigas E daqui a pouco Já tô de volta no mapa da campanha Até lá Beleza, eu voltei aqui já Com os resultados da batalha Eles tinham 933 soldados Eu tinha 2.338 Eles perderam 732 Eu perdi 203 Sobrou 201 deles É... E... Me sobraram 2.135 E... Eu... Não, peraí Eles mataram 131 E eu 656 Foi alguma coisa assim 657, né Eles recuaram agora Eu acho que eu vou poder perseguir eles Numa boa E conseguir arrebentar logo com esse exército de uma vez Inclusive no automático Eu acho que dá A minha província de novo aqui sendo bombardeada Ou a casa, né Normal Já acostumei Isso daqui Todo turno tem E beleza Eu já pesquisei a tecnologia lá Então o que eu vou fazer? Deixa eu ver o que sobrou dele Sobrou só isso? Eu acho que esse exército é capaz de dar conta, hein Não, não Esse não vai dar não Nesse turno não Então peraí Deixa eu colocar essas 3 unidades aqui E eu vou mandar outras unidades aí Pra arrebentar com o exército inimigo Eu acho que eu vou mandar Umas 3 completas aqui Vamos lá Mandar essas 3 aqui E aí eu acho que com essa Eu já consigo ganhar do inimigo aí Numa boa Aqui eu já tenho uma Uma vantagem muito boa Dessa vez eu luto automático mesmo Essas 3 unidades aí dão conta E aí beleza Eu arrebentei já com o exército do Nagoya E eu consegui repelir mais uma invasão inimiga, né Excelente isso aqui E vou voltar pra cidade, né Se eles puderem Mas eles vão poder sim Voltar pra cidade nesse turno E vai ser excelente isso Ótimo Não puderam Eu não acredito nisso Eles não voltaram Mas é terrível Que saudade da marcha forçada do Rome 2 Enfim Vamos lá Aqui eu tenho que ficar de olho em Mino, né Eu tenho uma geisha aqui Não sei porque eu não estou usando ela Deixa eu vir pra cá E dar uma espiada na cidade de Mino Que bem que eu podia sair e tomar Mino, né Ia ser uma ideia excelente Ia, né Se não tivesse no inverno E se não tivesse o risco de outros exércitos aparecerem por aqui Mas eu já, como eu não estou vendo Ah não, tem outra aqui sim Tem duas unidades, o que é isso Mas aqui também pode subir mais Enfim Eu poderia ir pra Mino Se eu sentisse que é Totalmente seguro, né Eu passar por aqui Mas enfim Eu já estou vendo que não é Deixa eu ver se o Obama recrutou mais algumas unidades aí Eu creio que não, né Talvez eles devem estar tão quebrados quanto eu E não conseguem recrutar nada Apesar que eu tenho exércitos, né Mas eles eu já estou vendo que não Então, bom O inverno está acabando E eu acho que eu já posso planejar a invasão Por enquanto eu não vou pesquisar mais tecnologias aqui Dessa área aqui Até porque a minha economia está caótica E eu quero um pouco mais de dinheiro na campanha Então deixa eu ver aqui o que dá pra eu fazer Apesar que Não dá muita coisa Deixa eu ver Apesar que isso aqui já vai me dar logo Unidades Como é que fala? Estrangeiras, né Se eu recrutar logo Se eu fizer logo essa tecnologia Então acho que eu vou investir nela O Foreign Affairs aqui, né Que é pra eu conseguir essas unidades estrangeiras E eu já vou conseguir logo Eu espero conseguir logo Porque elas vão ser muito úteis aqui Pra continuidade da minha campanha Então deixa eu fazer aqui logo no começo No começo não, né Eu tenho até 1870 Eu estou em 1866 Como eu falei Eu não sei se eu vou dar conta de acabar a campanha Agora, né Então, bom, sei lá Agora não Até o tempo final Então, sei lá Eu não sei se eu Vou conseguir vencer isso Eu já estou com sérios medos de não conseguir Mas enfim A gente tenta isso E se fracassar, fracassei Não tem problema Então vamos lá Não tem nenhum comércio pra fazer Não tem nada E realmente eu estou parado Por causa da minha economia Eu não consigo construir nada Não consigo investir em nada Não consigo fazer nada Porque se eu fizer o perco Enfim Eu acho que Eu só estou esperando mesmo A ordem pública daqui Me dar um tempo, né Porque Eu vou precisar de Enfim De muita coisa aqui Para os caras Para eu conseguir tirar Esse exército da cidade Deixa eu ver se eu tirar agora Se eu tirar agora Um exemplo, né Eu vou tirar tudo agora E vou ver quanto fica a ordem pública Ela cabe negativo Exatamente Quanto negativo? Menos 4 negativo É muita coisa É muita coisa ainda Eles ainda estão bem resistentes A mim, esses caras E se eu tiro a taxa da cidade Que seria uma das opções Para eu tirar meu exército Aí minha economia Fica extremamente negativa Então está complicado O negócio aqui Bom, eu vou esperar o inverno acabar Que talvez dê uma melhorada Na ordem pública da cidade E... Então Eu inicio a marcha Esperando que O Saga não mande nenhum exército Para aquela região Embora eu estou Com sérias suspeitas De que em breve O Nagoya vai mandar Aqui mais um exército Para essa região A não ser que eu faça Paz com eles Bom, mas eu não sei Vamos ver, vamos ver Enfim Eu acho que eu vou salvar A campanha aqui Vou mudar o turno Porque não tem nada Para eu fazer A não ser mudar o turno Então vamos lá Vamos salvar aqui Eu já estou em 50 turnos Na campanha Essa definitivamente É a campanha do Fall Mais difícil Que eu já joguei na vida Primeira vez que eu jogo Contra o Zul também Que é a facção mais difícil Do Fall of December E realmente eu estou vendo Que você fica parado Você sofre ataques De todo canto Eu espero que quando Começar a engrenar Engreno de vez Para não ter problema Vamos ver aqui As facções estão passando Os Totori estão bem grandes Eles são uma facção Que está muito Muito grande Realmente Olha o Nagoya Passando por aqui Está unindo os exércitos Vão vir para cima Da minha cidade de novo Eu tenho maior certeza disso Eu nunca vi Como eles conseguem Recrutar as coisas Tão rápido Bombardear de novo A casa O negócio está feio aqui Enfim Deixa eu vir para cá Cair dentro Dessa minha cidade aqui Beleza Está tudo certo E ver aí O exército deles Eles já juntaram mais Eles estão juntando mais Um exército imenso aqui E eles vão me atacar Dentro de pouco tempo De novo Eu tenho certeza Deixa eu dar uma olhada Na ordem pública Da cidade de novo Daqui a um turno Não, não vai diminuir Porcaria nenhuma O que está diminuindo aqui É a Legions Do clã Deixa eu tirar de novo O exército da cidade Para ver Quanto fica Fica menos 3 Então dentro de uns 3 turnos Eu acho que eu já vou conseguir Tirar Esse exército daqui Sem enfrentar Problemas de rebelião Eu acho isso excelente Porque eu vou arriscar mesmo Eu não tenho o que fazer Eu tenho que arriscar Se eu quiser chegar a algum lugar Então assim que a ordem pública Me permitir marchar Eu vou para cima da Dexin com certeza absoluta Mesmo que eu deixe ela desprotegida E... Então eu faço outras coisas Então peraí Deixa eu consertar primeiro Esse negócio Que vai me custar quanto? Vai me custar 253? Hum... Mas eu espero que nenhum exército Entre aqui E faça uma raid Nesse território aqui Então Eu vou conseguir aí Consertar E vou melhorar um pouco Minha economia Então é isso aí É isso que eu fiz nesse turno Vou mudar Fazer o que? É o que eu tenho que fazer É... Por enquanto É... O tempo do Shogun 2 É extremamente curto Para ganhar uma campanha Isso é preocupante Mas... É o que Dá para fazer agora Então eu vou ter que correr Se eu quiser chegar a algum lugar É... E correr logo Então vamos lá Tá aqui As coisas vão... O turno vai passando aqui Né? E... O inverno Acho que vai chegar No seu último turno Né? Que são 6 turnos de inverno Nos quais você... É arriscado você marchar Para qualquer lugar Ainda mais com a ordem pública Das minhas cidades E com os ataques Que eu estou sofrendo em Iga É... Fica pior ainda E eu tenho certeza absoluta Que esses Sendai vão para cima De homem de novo Meu Deus do céu Tá muito difícil Eu segurar os ataques Desse clã aqui É... Três vezes A casa foi bombardeada De novo Olha o... O milagre E deixa eu ver Ei... Capaz de ter revolta samurai Em breve aqui Deixa eu ver aqui É... Eu posso abolir as espadas Ou não posso fazer nada Então eu acho que eu não vou fazer nada Para não... É... Assustar os samurais Aqui né Então... Para assustar não Para não... Como disse É... Enfurecer os samurais Que podem ficar meio... Meio nervosos Se eu... Meio nervosos Se eu abolir as espadas Então é isso aí Deixa eu ver o exército Deles que eles estão juntando Olha só O exército deles vai crescendo De novo E eu não sei onde Eles arrumam tantas tropas Para mandar para cima de mim Assim Deixa eu descer aqui Deixa eu ver Eles devem ter muita tropa Nessa cidade deles Aqui embaixo em... Né Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui eles tem... Não Até que eles não tem Então onde é que eles arrumam as tropas Sei lá Eu acho que o bônus Que a inteligência artificial ganha Nesse nível de dificuldade Deve ser um pouco maior aí A ponto deles conseguirem Criar tropas do nada Olha o Obama aqui Todo turno está crescendo O exército deles também Eu acho que vai ser Meio complicado Derrotar eles aqui em EX Mas eu vou ter que tentar De qualquer forma Assim que Ficar tudo pronto Que eu conseguir É... Tirar meu exército daqui Numa boa Né Sem problemas Planeci Eu já tirei ele esse turno E pude de novo Só para ver a ordem pública Eu acho que não É... Vamos ver Vai estar menos 2 Não Está menos 3 Que interessante E eu todo empolgadão aqui Achando que dava para eu sair Da cidade Enfim Eu acho que eu vou ter que voltar para ela Eu não sei o que eu faço Eu não posso abandonar a cidade Porque ela vai rebelar Eu não posso voltar A não ser que eu arrisque um pouco E perca um pouco de dinheiro Mas enfim O inverno está acabando Então Vamos lá Vamos avançar pacientemente aqui Para ver o que acontece Porque não tem outra coisa para fazer Eu tenho que avançar mesmo Não tem outro jeito Sem querer perder nada Que eu não quero perder uma cidade Na hora de conquistar outra Eu posso Dependendo do reforço Que a outra cidade mandar Ficar sem nenhuma Embora eu sei que eu estou arriscando Mas fazer o que? Então é isso aí Tá... As tropas estão aqui Se eu pudesse pelo menos Chamar meus aliados Para ajudar São melhoramentos que vieram No Total War com o Realm 2 Que eu... É... Fico querendo muito usar aqui E eu não consigo né Enfim Acho que eu fiquei um pouco mal acostumado Mas vamos lá Tenho que fazer tudo sozinho Então vou fazer É... Olha aqui ó O Shinobu foi detectado Mas não é isso que eu queria falar Era a Primavera A Primavera chegou É... Bom... A casa foi bombardeada de novo né Novidade E... Finalmente acho que eu vou poder partir Para a campanha militar né Isso se o Obama Não tiver aumentado O número de tropas dele aqui né Mas eu acho que por enquanto não Então O que que eu faço? O que que eu faço? Será que eu arrisco Tirar esse exército aqui? Tá 30 Pro Shogun Aqui o negócio Tá muito... Como se diz? Tá... Tá muito tentador Eu tirar aqui Mas a ordem pública vive... Vive... Caindo Quando eu faço isso É uma coisa absurda né Mas vamos lá Eu não vou poder fazer nada Eu vou ter que ficar tentando 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 Falar nisso Eu nem sei onde tá O navio do Obama Que fica bombardeando Esse meu porto Eu acho que já tá Um bombardeio automático né Eles devem ter colocado Sei lá Um disco voador em cima do porto E ele fica bombardeando Todo turno Porque não é possível Eu não vejo o navio E a província vive bombardeada Vive bombardeada Vive bombardeada É complicado isso Mas enfim ó Aqui ó Olha o Nagoya Juntando outro exército Pra vir pra cima de mim Olha o tamanho que essa coisa já tá E eles vão Todo turno Todo turno Eles tão mandando unidades aqui Eu posso me preparar Pra defender essa cidade De novo Eu tenho certeza absoluta disso Eles não vão me deixar em paz aqui E eu não posso ir pra cima deles Eu não posso Enfim Eu não posso fazer nada Eu tenho que Tá complicado o negócio aqui Deixa eu dar uma espiada aqui No Sendai Só pra eu ver se eles Tem alguma unidade Pra reforçar aqui Essa parte Mas eu não tô vendo nada né Ainda se eu tivesse um navio né Eu podia colocar minhas tropas no navio E chegar aqui em um turno Mas eu não tenho E eu não vou gastar dinheiro Reparando esse porto Se é que no outro turno Os caras já vão vir aqui E já vão bombardear o porto De novo É muito caro pra eu reparar ele Pra nada Pra ele quebrar no próximo turno Então Eu vou mudar o turno de novo Não tem jeito Vamos lá Vamos Nessa vida aí arriscada De mudança de turno Eu só tenho 4 cidades Meu Vou precisar de 14 Eu vou precisar de mais 10 cidades aí É mais Musashi Ou seja É Não sei se vai dar não Mas Tudo bem A gente não pode filmar Suas vitórias né Tem que filmar os fracassos também De vez em quando Então é isso aí Vamos lá Vamos com a Com Com a mudança de turno aí Vamos ver o que que acontece Porque É complicado Eu não consigo sair do lugar Aqui né Se eu quiser chegar a algum lugar Eu por enquanto não posso sair dele Então é isso aí Foi bombardeado de novo a província É a única novidade que tem Porque é só a província bombardeada Todo turno aí É E deixa eu dar uma olhada aqui Voltar o meu O meu shinobi pra cá E ver os exércitos inimigos Tem aqui ó Com certeza esse exército do Obama Tá crescendo E tá crescendo muito Vou ter que enfrentar ele no campo Já com ele mais fortinho aí É E depois ainda lutar na cidade Deixa eu ver aqui ó A ordem pública subiu 14 Aqui já tá 26 de ali Gente pro Shogun É Eu não vou resistir Eu vou tirar aqui Calculando os riscos ó Eles só tem menos um de ordem pública Eu acho que eu Sei lá Eu tiro aqui a taxa Fica 103 negativo Mas tudo bem Eu já ganhei um pouco no próximo turno Eu não vou resistir Vai lá Vamos lá Vamos embora Eu não posso mais ficar um turno parado Eu tenho que ir pra cima desses caras Antes que eles cresçam de novo E tentar arrebentar ele de uma vez por todas Então Eu acho que isso vai ficar pro próximo vídeo Mas enfim Eu já estou perto o suficiente Pra conseguir derrotar eles E Aconteça o que acontecer Vai ser isso Eu vou tirar aqui Minha economia vai ser bem pouco prejudicada No próximo turno Provavelmente se eu já tirar Se eu já voltar a taxa nessa cidade Eu vou poder A ordem pública dela já vai estar boa E eu vou poder Seguir em frente com a campanha Finalmente Porque eu não sei se Por quanto tempo mais Eu ia aguentar esse negócio aí De ficar parado aqui Sem fazer nada Sem Sem atacar ninguém Sem Enfim Sem conseguir crescer Porque o tempo da campanha tá acabando E isso pode exigir uma atitude mais drástica Que é o ataque A cidade de X Eu espero conseguir vencer Deixa eu ver se eles vão ter Alguma unidade garrison aqui Provavelmente eles vão ter Alguma sim Que é complicado Tomar cidades no Fall of the Samurai E no Shogun 2 Atacando elas Eu geralmente me dei muito mal Fazendo isso Por isso que eu prefiro deixar a cidade se render Mas eu acho que tem vezes Que não tem jeito E é isso aí Então só vou mudar o turno aqui Mais uma vez Vamos salvar E no próximo turno Eu já me aproximo da cidade deles E a gente No próximo vídeo Eu já faço o ataque A cidade de X E espero eu conseguir tomar ela Então vamos lá Vamos mudar o turno Se eu tiver sorte Eles vão pra cima de mim Então o vídeo não se encerra Mas eu Eu espero que Bom Uma situação dessa Eu esperaria que eles viessem pra cima Mas eles não vieram Isso não é bom E eu tô aqui torcendo muito Pro Sendai não mandar reforço Porque se eles mandarem Eu posso me ferrar bonito aqui Mas enfim Conseguindo tomar a X Pensando positivo E conseguindo tomar a X Eu elimino o inimigo E eu já Alivio um pouco a minha economia E depois eu posso pensar aqui Em defender a X Dos ataques do Saga Exatamente do Saga E depois Ir pra cima do O meu exército Acaba de ser bombardeado E eu não sei que Eu não acredito Numa coisa dessa Ele bombardeou o meu exército Mas eu acho que ele falhou Em fazer algum dano Não, não falhou não Teve algumas Unidades aqui Que saíram realmente Prejudicadas com isso E olha Esse exército deles Tá crescendo Tá crescendo muito Tá me preocupando E cadê esse navio? Pera aí Deixa eu procurar esse navio deles aqui Olha só Eles tem O Saga tem um navio aqui Enfim Vamos lá Vamos pra cima do exército deles Então Que eu não vou ter mais nada pra fazer Eu acho que eu vou Eu vou ir pra cima Vou salvar Deixa eu ir pra cima E salvar primeiro Então eu já encerro o vídeo aqui Então é isso aí Vou ter que arriscar Vamos pra cima Não posso ficar parado mais Eu tenho que lutar Aqui, achei Achei o navio Que tá me bombardeando Todo turno aqui Com certeza ele vai bombardear Esse meu exército de novo E eu vou ter que Tomar essa cidade aqui Num mato bem heróico mesmo Não vai ter outro jeito Então é isso aí pessoal Próximo turno Próxima parte da campanha A gente vê isso Se vocês gostaram do vídeo E cliquem no gostei Se não gostarem Sem problemas Cliquem no gostei Mas se gostaram mais Ainda adicionem os favoritos E também se inscrevam no canal E é isso aí Espero que tenham gostado mesmo do vídeo E até a próxima Falou